Dizem que a sorte sorri para os turnos. Pura mentira. A verdade não será trancafiada. Esta magia banal não vencerá a Zaira. A morte não é afim para um coração de fé. Me pergunto o que tu hás de ver. Essa terra está imersa em magias esquecidas. A congregação fará com que se lembrem. A natureza dança sobre teus dedos, Zaira. Escuridão, lágrimas e lamentos. E lamentos... E lamentos... E lamentos... Um novo mundo deve ouvir. Essa terra está vivendo sem magias esquecidas. A concretação fará com que se lembre. A natureza dança sobre os teus dedos. Mostre. A natureza dança sobre os teus dedos. A história de todo homem acaba em morte. Mas não somos homens e não morreremos. A natureza dança sobre os teus dedos. A natureza dança sobre os teus dedos. A natureza dança sobre os teus dedos. Mostre. A natureza dança sobre os teus dedos. 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 Tchau, tchau. Tchau.